Vamo de... Vamo de Desert Rage. Desert Rage. Eu vou de drone mal ainda. Filho, eu escolhi mal porque eu queria mal. Eu sei porque o Souza tá chateado. É a especialidade dele. Eu quero dar um parabéns atrasado pra ele. Ah, João, parabéns. Parabéns. Caramba, legal pra você. Parabéns. Obrigado. Vou fazer o Maia cantando pra jogar a Rocket League com você hoje. Vou dar parabéns pro João. Ele vai fazer o... Vou marcar. Vamo marcar um Rocketzinho. Vamo marcar, vamo marcar. A Souza pode esperar até o teu próximo aniversário. Não, jamais. Olha aí, deu um presente. Parabéns, parabéns. Meu Deus. Feliz aniversário. Parabéns aí, João. Tem muita gente fina. Bacana pra chuchu. Já guarde, caiu. Já guarde, caiu, João. Seu aniversário. Meu Deus, quanta coisa. Caralho, cara. Porra, não cansa de me fuder não, porra. Meu Deus, eu fui passando sem daqui. Isso, velho. Caralho, é uma atrás da outra. Caralho, caralho. Uma atrás da outra, porra. Mano, eu freiei, por favor. Caralho, caralho. Deixa eu jogar uma... Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Essa música é boa, né? Caralho do botão. Eu escapei no começo ali. Que eu amo esse filme, véi. Fiquei muito bom, véi. É muito bom, muito bom. A nova onda do Imperador. Nossa, bom de lá. É bom? E só faz sucesso aqui, mas é bom pra caralho. Ah, é bom pra caralho. É bom pra caralho. Se você aqui não é. Como que é? Como que é que ele fala do homem das meninas? Jaburanga, Jabrocreia. Jaburanga, Jabrocreia. Já sei, você tem grandes. E ele fala, tu tá meio gasta, né? Tu tá meio gasta, né? É muito bom esse... Meu Deus do céu. Pior que todo personagem tem voz dos fones. Ai, capeta de... Cobra deluda. A da... A da velha lá que fez a grande família, não é? É, a Isma. É, é verdade. É filme nacional isso? Não, desenho. Ah, desenho? Ah, não curto não em desenho. Não, é demais, mano. Tu não gosta de anime na tela? Ah, eu sou meio desanimado, não gosto. Não gosto, ele falou que ia assistir Full Metal há 3 anos atrás. Nunca assistiu. Assiste divertidamente. Eu já assisti divertidamente. Já saiu o 2 ou não? É. Puta que macho. Ah, eu tô vendo uns filmes aí, mas vamos filmar, velho. Ah, eu tô vendo uns filmes aí, mas vamos filmar, velho. Ah, tu é louco! Desafriguei, que carro é? Meu Deus, caralho. Meu Deus, caralho. Meu Deus, caralho. Meu Deus, cara. Ah, é bom também, é bom também. Ah, mas a nova do Imperador é quem rouba a cena. É o Kronk, velho. Não tem como. A força incrível. Ih, Souza Souza, tá complicado aí. Puta que pariu, eu nem me fale, velho. Quero ir dormir em posição fetal hoje. Não, quem é isso? Tem a terceira playlist. Tá mais depois do fora que você me deu. Não sabe. Vocês lembram daquele vídeo que o cara não reconheceu o Guilherme Briggs? Não dá mais. Aí depois ele foi fazer outra entrevista lá. Quem que não reconheceu o Guilherme Briggs? Tem um repórter que foi fazer uma entrevista lá e foi entrevistar o Guilherme Briggs. Não reconheceu o Guilherme Briggs, velho. Tem um repórter na internet, não no meio de TV. Como assim? A voz dele é... Não, a voz dele é famosíssima. Não, a voz sim, mas não é a cara que é. Clicado isso aí, cara. Caramba, assim, o cara é famoso automaticamente. Ele apareceu em um vídeo, hein. Hoje em dia ele é muito vis... Pariu. Até visivelmente. É. Aquela outra cena que é memorável dele. Meu Deus, caras! A gente tá chamando o K de metasensual de flash. Não dá, não dá. Perdão, mano. Puta que... Afirmativo. Mano, o marginal vai me alcançar ainda. Não vai, não. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Mas eu vou tomar ainda. Eu não posso tomar esse inicio. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Qual? Ah, mano? É bom que você vai... Tá sofrendo com a tua escolha aí, ó. Caralho, vai ficar com a conta de qualquer coisa, mano. Ele ficou mais famoso, acho que foi por causa do jovem nerd, assim. Tipo, de mostrar a cara. Não. Não, de mostrar a cara. De mostrar a cara sim. Ah, sim. De mostrar a cara sim. Isso aí, isso aí. Lagarteando. Ah, o cara tá só lagarteando aí. Acertei! Lagarteando. Lagarteando. Lagarteando eu nunca vi. Mas eu tinha um amigo meu do meu time que jogava na FURIA comigo. Ele era de Curitiba, velho. Mano, eu passava mal de ele foi ele, velho. Ô, Fredox. Fredox, faz um favorzão pra mim. Faz um favorzão pra mim. Fredox. Oi, oi, oi. Faz um favorzão pra mim. Vai tomar no teu cu, rapaz. Tá escrito atrás do carro aí. Meu pau no seu ouvido. Que isso? Gente, liga a luz alta. Que isso? Imagina, ela passou do meu lado. Tá escrito o quê? Xereca? Boa, 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 boa. Homem, eu te toquei, Thiago. Olha o farol! Blim, blim, farol! Ninguém viu o farol, hein? Liga o farol. Caralho, a primeira corrida inteira na frente, a primeira corrida. A primeira. Lindo, 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 badão. Respeito mútuo. Gostei. Vou falar pra ele, Colón. É os gorilas. É os gorilas. É, ele me fodeu muito. É os gorilas, não tem jeito. Sim, sim. Quem te fodeu muito, Sousa? Você. Meu Deus do céu. Ah, é? Nossa. 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 Calma. Calma. Em minha defesa, eu mirei no Sousa e acertei em ti. Agora era eu, era o Jaca. Tô lá. Mas passou certinho, cara. É a segunda vez que vamo em um e acertei em mim. Caralho. Mas eu não feio. Agora foi o Sousa. Ele tá tentando acertar, né? Cara, eu só queria bater no Sousa porque ele é arrombado. Fiz nada, velho. Ai, pera. Tem que pegar os gorilas. Essa gíria serve pra quê? Os gorilas. Achou que era água aí? Qual gíria? Os gorilas? Os gorilas. Os gorilas. É que tu foi surpreendido por alguma coisa. Ah, me caiu os gorilas. Vocês sabem o que que é arredar? Hum, pode crer. Igualzinha. Vocês sabem o que que é arredar, velho? Que caí deu fuma. Que caí deu fruto. Uma frutinha. E o que que é os goros? Os caras me ignoram completamente, mano. O Sousa não fala nada. É verdade. O Sousa não tá falando essa parte dele. Ele não acredita. Não vou mais falar porra nenhuma. Deixa eu ignorar esse arrombado. Os gorso. Bota no Google aí. Os gorso. Chagô. Se for o Sousa na frente, tu não freia. Tchau. Você quer um gafogãozinho? O Sousa nem sei mais como é que a bota dele. Não freia no Sousa. Não pode falar mais nada. É o Discord que tá bugando. É o Discord. O Wild Marginal appears. Marginal, filho da puta. Detalhe. Dá pra ver o Thiago desacelerando quando ele só pode. Dá pra ver ele desacelerando. Criar um mod fixando o cara do Marginal pra cada vez que ele passar alguém tocar essa música. Nossa. Ia ser muito bom. Nossa. Você já pensou amanhã. Não ia tocar nunca. O cara nunca atrapassa ninguém, pô. É. Ela não tá pulando. Ela não tá pulando. Ela não tá pulando. Pelo amor de Deus. 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 Não vou falar nada, xixi. Quieto agora também. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas o Thiago não tem sotaque de mineiro, velho. Esse cara aí é falso. Claro que eu tenho, mano. É que eu neutralizo pra vocês. Neutraliza? Neutraliza? Neutraliza, mano. Eu até rodei pra depois dessa. Ele falam uns Why de vez em quando. Why? Não, mas tem muita gira que eu não uso só porque vocês não vão entender o que eu tô falando. Fala, fala trem. Fala onde que é? Eu falo troço. Eu falo mais troço do que trem. Troço? Troço. Troço. Eu acho que troço é mais falado do que trem. Ai. O que aconteceu com ele? Nossa, é aquela onda lá. Alguém viu a onda Ray Tracing? Não, mas tem um sotaque... Mano, tem um sotaque mineiro que não é comum na cidade grande não, Thiago, mas... Quer me chupar ou não? O Sousa se mutou mesmo, Ray Tracing? Não fala nada! Não fala no passado, ainda vai querer me passar no final. A gente vai falar, ele falou que tá chateado. Não, ele falou chateado, cara. Olha, a gente tava ignorando ele ou não. Que nem o Paulista, a gente fala de burro. Olha, ele tá me fechando, filho da puta. Aí tem um hotel. Caralho, cara, não, desgraçado ali. Quase, mano. Fala, ô burro. Sai, Thiago, sai, Thiago. Para de tocar áudio. Para, Thiago. Bora! É bom, né, o silêncio. Essa aqui, ninguém vai tirar meu primeiro lugar, hein, velho. É bom, velho. Ah, tá. É o quê? Deixa quieto. Caralho. Deixa quieto. Ô, cacete. O Marcio, o Marcio. Ô, Fredox, tu vai ficar me denunciando? Eu lembro disso aqui, eu lembro. Pera aí, é inacreditável. Eu vou me vingar, eu vou te pegar, hein. Vou te pegar. Eu já fiz esse, pô. Ó, Bodão. Isso é uma ameaça, isso é uma ameaça? Liga nessa alma, ó. Calma. Quem foi que me girou ali? Se for cidadão homem, vai admitir. Direitinha, direitinha. O Colô, você tá me girando, não fala nada. Foi o Colô, então. Você tá me girando, não fala nada. Eu vou te contar nele, então. O que ele faz? É o Fredox. Caralho, foi ele. Caralho, eu que me liguei. Achei irado. Não dá pra botar a ponta na bunda dos caras, que os caras rebolam, Raiyash. É, e é isso que você tá fazendo, Raiyash. É, e é isso que você tá fazendo, Raiyash. É, e é isso que você tá fazendo. Mas aqui, ó. Tá reboladinho. Ah, o Marcio. Caralho, Marginal. Como que você passou ali no meio? Cara, eu juro pra você que eu fechei o olho e fui. Incrível, viu? O que é isso? Raiyash, eu vou respeitar a tua bunda. Ô, 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 minhas águas! Olha que lindeza essas luzes. É, que lindezza essas luzes. Ai, que lindezza. Bonito, mas atrapalha um pouco pra jogar. Ó o cara com o Marginal liderando o pote, brother. Cara, eu tô bonito aqui, velho. Tá bonito. Estou em céu de troca. Chama 3 reis, senhor. 3 reis, oxe, caralho. Saiu. Se eu encostar a minha ponta na tua bunda, tu roda, sabia? Eu sei. Tu viu? Gostou da freada? Respeitou a freada ou não? Gostei, respeitei a freada pra caralho, pra porra. Ai, ganhei. Desculpa, eu freiei. Nossa. Não peguei o checkpoint, não acredito. Achei que eu ia pegar também. Vou dar uma... Cara, checkpoint que deu de uma puta. Caralho, como é que tu sabe? Não fala o resto não. Eu não sou o mesmo, fala o suficiente. Vou me bater matar. Cala, não foi que eu matava ninguém. Pô, tava lindão correndo ali, mano. Tava bonitinho, né, aquela comarra. Mas aí o japa inventou de frear do nada? Não tem. Não tem frear do nada, filho. De uma curva, né? Que curva? Curva mais aberta que a chama do meu pai? Pra que foder, cê sabe, né, Marginel. Pô, a gente sabia que tinha esse lado... Nem eu. Eu vi do nada. Mano, eu não entendi. É um tubo isso aqui? Pô, e nós vencemos do lado ali, só. Velho, é uma pena. Ele tá muito torto. Ih, meu jogo crashou. Meu jogo crashou. Ah, velho, por que as minhas águas têm que me aguar, cara? Ai, complicado isso aí, cara. Desculpa, desculpa, Thiagoad. Não foi a intenção. A água me agou, velho. Ai, é o mesmo trajeto que eu, né? Era essa água? Ah, minhas águas, cara. Ai, meu Deus. Eu bati no batera. E quase fui jogado no Thiago, velho. Eu só queria passar no meio dos dois. O batera deu errada. É que eu bati no postizinho. Não, eu vi o que aconteceu. Exato. Foi isso sem querer mesmo, demais. Ai, que engraçado. Acidente, acidente. E outra volta. Espera aí, senão ia te botar ali. Mais acidente que isso, impossível. Direitinho, bolão. Eu e dos caminhos muito, de parabéns pela... Tudo bom. Respeito duplo. Corridinha co-op, né? Como eu diria na descrição. A cara viu rovinha, até o coração bateu mais embora. Bora, bora, bora. É que eu vi que alguém tava pegando o vácuo, mas eu não olhei pra trás pra ver quem era. Daí surgiu o Gabe Moura. Tá de brincadeira. Moura. É, às vezes é bom imaginar assim. Cuidado, senão eu vou ficar na tua bunda. Eu, pera, pera, pera. Eu pulei o freio ali, Sosa, tu viu? Eu vi. Eu roubei sem querer, hein? Um dos poucos. O cara disparou um dos poucos. Pela sua puta que o pariu, filho. Cara, mas foi uma roubada sem querer. Você já viu que pegar, doutor? Foi uma roubada sem querer. Ai, bateram... Nossa senhora, eu fiquei mais... Não, não, eu não queria bater... O que é que vocês iam pela direita? Tem um tubo aqui dentro, Gabe, tu viu? Meiozinho, meiozinho. Eu vi. O Sosa gosta de bater na bunda. É, desculpa, Gabe, quase que eu bundei o Gabe. Mas eu não bundei o Gabe. Cara, da direita não tem água, sabia? Eu vim pela esquerda agora, só tem água difícil. É complicado isso aí, cara. Três vezes e não errei, chat, me elogia. Ai, ai. Cara, é bom. O que? Eu imagino o que, cara? Você bateu num poste, a água não me deixou fazer a curva, cara. A água não deixou fazer a curva. Você, eu sou o Mamura Cega. Quase me fudir ali também, velho. Muita água, cara. Ai, quase. Vai se fuder, meu irmão. Ah, vai você. Que isso? O que é isso? Eu tô falando que ele cai, ele tá pra fora. Pergunta se ele quer um cafardinho. Não se rebaixe, brother. Por que tu não me passa o chupador de pó que não sabe passar? Tu tá da água, vai ser. Ué, porque não tá dando, ué. Bem-vindo no mundo. Bem-vindos ao meu louro. Comando. Eu não peguei um mado. Vem-vem-vem, batera. Porque agora tamo no finalzinho. Vem-vem-vem. Vem-vem-vem-vem. Ah, respeitei demais. Errado, velho. Caramba, cara. Puta que pariu, cara. Respeitou quem? Respeitou seu João Sul, velho. Cara, eu não acredito. Cara, eu respeitei o Colonete a corrida inteira, mano. Pra ele me tacar pra sexto, velho. Eu vi que era... Ele me tacou duas vezes pra fora. Caralho, inacreditável, mano. Eu era os dois. Cara, inacreditável, velho. Eu respeitei o Tiago e falei, vamos fazer um final lindo. Deu bom, deu bom. Escapei da sujinha ali. Cara, inacreditável, velho. Imaginar um filho da puta, mano. Chupa meu pau, o que que eu fiz? Vou levar essa pra próxima playlist. Ah, tá.